Já imaginou o que George Bitt e Júlio César Soares fazem fora do trabalho? Pois é isso que você confere agora no Fofoca e Piste. Toda terça-feira, quando acaba o TN2, o Júlio, o George, o Rafael e o Esmael se reúnem em uma quadra aqui de vitória pra jogar basquete. Você tá acostumado a ver George Bitt todo sério de terno e de gravata, mas aqui no Fofoca e Piste ele não tá assim não, dá só uma olhada. Aí alongando. Processo diferente, você tem que correr na quadra. Na última vez que a gente jogou, deu problema, aí eu tô tentando me alongar um pouquinho. Vocês viram que o crime esquentou um pouquinho. Até a reunião, o Júlio resolveu fazer com o time. Rapaz, eu vi que durante o jogo você ficou chamando o George de um apelido aí. Que apelido é esse? É Magic George, pô. O cara é igualzinho na NBA, tem um jogador, e jogador, né, hoje aposentado, chamado Magic Johnson. Ele era conhecido por ter habilidades, assim, mágicas, né? Por isso que o Magic, e o Jorge aqui, cara, antes dele tirar o terno, a gente não sabia que ele tinha essas habilidades. Ah, eu parei de jogar tem bastante tempo. Eu jogava mais na época de escola mesmo, né? Joguei no Saldanha, joguei também na escola, mas depois eu parei, né? Comecei a trabalhar e parei de jogar. Nem por hobby, agora a gente tá voltando. Uma coisa nova, né? A gente começou semana passada, a gente já tinha ideia de jogar basquete. Eu gosto muito o Jorge, gosta muito o Rafael. Nosso produtor também gosta bastante. A gente teve a ideia de criar um grupo de basquete. O Jorge, ele falou que ele jogou profissionalmente no Saldanha da Gama. E você? Eu não joguei profissionalmente, eu joguei amador mesmo, joguei na época de juvenil no colégio. Mas eu já tô ficando velho já, e a habilidade já foi embora. Então filma aqui bastante pra ver que é verdade, tá? Que passou, mas que um dia, né? Não, eu não minto não. Um dia eu já fui um jogador de basquete. Hoje em dia eu não sou mais lá. Ismael, desiste que seu negócio é vôlei, meu bem. Basquete pra você não dá, não. Ah, hoje eu fui o Bola Muxa aqui, da pelada da galera aqui, foi feio de margem. Ó quem apareceu, Bruna Bezerra do Ponto Cult. E aí, Bruna, o que que tá achando do jogo? Ah, cheguei agora, não sei. Ei, Jorge, 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 Jorge! Olha, eu e a Bruna a gente vai entrar no jogo também, e vai fazer uma brincadeira com os meninos pra tentar fazer algum ponto, né, Bruna? Com certeza, não sabe eles, que a gente joga muito bem. Nossa, você sai super bem. Foi ótimo. Obrigada, foi tão bom. Quem foi o pior da partida de hoje? Julio. É o Julio. É o Julio. Eu não concordo. Tadinho do Julio, eu gostei dele jogando. Julio, pra mim você foi muito bom, entendeu? Você é meu chefe, né? Eu tenho que falar isso, porque senão eu já vi, né? Faltam três segundos para acabar o jogo. Luísa tem a bola dominada. Ela tem a bola nas mãos. É a bola do jogo. Luísa vai acabar! Oh, meu Deus! É a bola. Eu não concordo. Mas no ginásio, assim, você tem o narrador, tem a torcida, tem a impressão, isso é normal. Não sobra, assim, em cabeça. Luísa tem a bola do jogo, faltam três segundos. Luísa tem a bola do jogo. Ela vai dançar, ela lançou, a bola vai cair a cesta! Os meninos vão continuar jogando, mas eu vou parar por aqui, que já passei vergonha demais por hoje. Então é isso, pessoal. o Fofoca FC fica por aqui e juro, é com você, mas cuidado com os comentários aí no estúdio, hein? Mas a gente já está impressionando, entendeu? Eu sei quem fazia atrás. Vai, Luís, meia o quadrado branco. Aê! Aê! Aê!